Oi, tudo bem com você? Sou a Cláudia Carboni e você está no canal Ateliê Sagitário. Corta o papelão usando como molde um prato de refeição e um prato de sobremesa. Pinto com tinta PVA na cor grão-mostarda. Corta o pedaço de juta. Amarro com o próprio fio da juta. Coloca o canelo em pau. E bola dourada. Corta o pedaço de juta. 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 Se inscreva no canal 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 E palitos de sorvete Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Corta um pedaço de juta E dois pedaços de tecido Colo assim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Coloca o cordão Plumante E enfeites E enfeites Espero que tenha gostado Beijo grande e até o próximo